Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho à tribuna nesta tarde para dar as boas-vindas aos colegas que passaram esse período de recesso como eu, cuidando da base, preparando os caminhos diante dos desafios que nos aguarda o ano de 2016. Hoje aqui tivemos a palavra do governador Pezão na sua mensagem de abertura. Em 2015 aqui veio o governador e anunciou que seria aquele um ano de travessia e que para a travessia necessário era o apoio deste parlamento. E este parlamento, em instante algum, faltou ao governo do Estado. Faltou a pessoa do governador Luiz Fernando Pezão. Aqui tivemos a oportunidade de analisar e aprimorar todas as mensagens encaminhadas pelo governo, votando-as em tempo hábil para que o governo, diante das suas estratégias, pudesse delas auferir os efeitos desejados na administração pública. Além de não faltar na análise minuciosa, dedicada, responsável e corretiva de cada uma das propostas do governo, também ousamos e avançamos, inovando, criando novas estratégias para impulsionar a arrecadação do Estado a fim de propiciar a travessia de 2015. Dezembro de 2015, fomos tomados por um susto de que talvez a travessia não fosse possível, pois para quitar o pagamento de dezembro e o 13º salário a alguns centímetros do cais, talvez não conseguíssemos, não conseguiria o governo aportar a embarcação. Mais uma vez, a Assembleia é chamada a dar a sua contribuição e avalizar uma operação que seria feita com o Banco Bradesco a fim de permitir a quitação do 13º salário do servidor, dando-lhes a opção de, através de um empréstimo consignado, fazê-lo de uma só vez ou aguardar as cinco parcelas que o governo se comprometera a realizar. Faço esta reflexão diante da fala do governador hoje, convocando mais uma vez a Assembleia para mais um ano de travessia. Eu não tenho dúvida nenhuma que este Parlamento, do alto da sua responsabilidade, negará ao governo o apoio necessário à travessia. Porque este Parlamento, ele não falta ao governador, porque ele não falta ao povo do Estado do Rio de Janeiro. E, diante dessa responsabilidade, todo o debate deve ser cada vez mais aprofundado. Na condição de vice-líder do governo, devo aqui dizer que o governo deve prestigiar cada vez mais esta disposição da Assembleia Legislativa e ser mais colaborativo com a mesma, dando-a condições necessárias para, com responsabilidade, responder às expectativas do governo e às expectativas do Estado do Rio de Janeiro. Falo aqui com toda a serenidade possível e necessária. nós precisamos do debate que estamos hoje das fundações, das autarquias, que são objetos de uma mensagem encaminhada a esta Casa, ainda na travessia de 2015. Nós precisamos dar respostas aos servidores que se indagam o porquê e, mais do que indagar o porquê da proposta de extinção, indagam como será o futuro se aprovadas as extinções. Nós estamos falando de vidas construídas no serviço público. Nós estamos falando de conquistas meritórias por concurso público. então, é preciso que a gente tenha esse exercício. Então, cobrado aqui pela liderança do governo quanto a dados e informações, eu quero dizer que ainda não recebemos as informações necessárias ao exame depurado da matéria e que vamos cobrar para que o governo envie a esta casa. Eu, por exemplo, num debate com os servidores da Fiperge, conseguiram me mostrar e me convencer que se a medida é economizar, a via da economia é a extinção da secretaria e a aglutinação da Fiperge numa pasta afim, como já estiveram anteriormente, na agricultura, se esta for mantida, por quê? A Fiperge é uma porta aberta à captação de recursos, seja pelos institutos de pesquisa, pelos organismos de pesquisa, de incentivo à pesquisa, seja na iniciativa privada. Hoje, nós vivemos uma crise no petróleo, mas essa crise todos nós cremos, ela é passageira. daqui a pouco o setor de petróleo retoma toda a atividade e produzindo impacto na pesca. Então, lá a Fiperge tem condições de buscar recursos para minorar o impacto na vida do pescador, do trabalhador, uma agilidade que não tem a secretaria. e se computarmos o quadro de cargos comissionados da secretaria, a economia será maior do que a extinção de um cargo comissionado de diretoria na Fiperge. Então, essa análise que vem do servidor, o governo precisa parar, refletir, e que bom que nenhum projeto, nenhuma medida desta natureza, ela é aprovada sem um debate neste parlamento, pois aqui nos é permitido esta reflexão. Então, na travessia de 2016, temos mais este desafio e tenho certeza este parlamento não faltará ao Estado do Rio de Janeiro na realização do debate. E nós estaremos trabalhando junto ao governo, ele que tanto pediu e que tanto recebeu da Assembleia neste ano de 2015, eu diria que recebeu além do que pediu. Veja aqui o deputado Luiz Paulo que junto à comissão à CPI fez todo o esforço para que tivéssemos a aprovação, a criação de taxas que permitissem uma arrecadação extraordinária para o Estado. Extraordinária no sentido de que é uma arrecadação que não estava prevista no orçamento e extraordinária pelo seu volume, por aquilo que ela vai permitir o crescimento na arrecadação do Estado para o impacto. Então, senhor presidente, este ano é um ano de debate profícuo, é um ano de eleições municipais, mas este parlamento não se furtará a fazer aqui o grande e necessário debate que o Estado precisa nesse momento. que o governo receba de volta essa mensagem como mensagem, como resposta à mensagem trazida aqui pelo governador. A nossa resposta é de trabalho intenso e de responsabilidade profunda. não é? E aí